O Brasil criou mais de 159 mil vagas com carteira assinada em outubro e totaliza quase 43 milhões de brasileiros empregados. Os números são do novo Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o Caged. O saldo positivo vem da equação de contratados menos o número de demitidos em outubro. Segundo o Caged, foram registradas 1 milhão 789 mil admissões e 1 milhão 630 mil desligamentos. O resultado, 159 mil 454 trabalhadores formais. O número representa uma alta de 0,37% em relação ao registrado em setembro deste ano. As atividades que mais contrataram foram serviços, comércio e indústria. Entre as vagas criadas em outubro, uma delas é da Mariana. O trabalho para ela é o caminho para chegar mais longe. Os planos são muitos e incluem uma faculdade no ano que vem. Boa parte do meu salário vai ser investido nos meus estudos, cursos. Então eu chamo isso mais de autoconfiança como também dignidade, né? No acumulado, de janeiro a outubro deste ano, foram criadas cerca de 2 milhões e 300 mil vagas. O ministro do Trabalho e Previdência ressaltou que o resultado positivo foi distribuído em todo o país e em todos os setores da economia. Nos dá a possibilidade de sonhar com o fechamento no final do ano de 2022, com mais de 2 milhões e meio de novos postos de trabalho. Segundo o Caged, hoje o país possui no total 42 milhões e 998 mil e 607 brasileiros com carteira assinada. Chegamos muito próximos da marca de 43 milhões de empregos formais registrados no Caged, o que é uma nova quebra do recorde histórico. Se inscreva no canal. Obrigado.